Ora de Nossa Senhora do Desterro Agora é momento de proclamarmos o Santo Evangelho e também de fazermos a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro para desterrar mal, malfeitos, invejas, pragas e maldições de ontem, de hoje e sempre da sua vida você pode colocar um copo com água, a chave da sua casa, a chave do seu carro, roupas, fotos, objetos para serem abençoados Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 16, do versículo 20 ao versículo 23 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Em verdade, em verdade vos digo Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria A mulher quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos Por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo Também vós agora sentis tristeza Mas eu hei de ver-vos novamente E o vosso coração se alegrará E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria Naquele dia não me perguntareis mais nada Esta é a palavra da salvação Meu prezado, minha prezada Nesse dia 22 de maio Celebramos Santa Rita de Cássia Santa Rita viveu os impossíveis de sua vida Santa Rita se refugiando sempre no Senhor Jesus Santa Rita nasceu numa cidadezinha chamado Cássia Na Itália, no ano de 1381 Por isso é Santa Rita de Cássia O seu grande desejo era ser uma irmã religiosa Ser uma religiosa consagrada Mas conforme os costumes daquela época Paulo Ferdinando foi escolhido para se casar com ela Sabe aquele extrato que as famílias fazem? Os pais dela e os pais dele Se conversam, se combinam, decidem Então o Paulo Ferdinando e a Rita vão se casar Decisão dos pais deles Antes do casamento, Ferdinando se apresentava um rapaz bom Um rapaz cheio de virtudes Mas depois do casamento se transformou Numa pessoa bruta Numa pessoa violenta Num fanfarrão Traidor E cheio de vícios Se transformou completamente Completamente Para conquistar a moça Feio de tudo para conquistar a moça A Rita Mas depois que casou Realmente mostrou quem ele era O casal teve dois filhos Santa Rita Santa Rita buscou educá-los na fé e no amor Porém Foram influenciados pelo pai E os dois filhos Os dois filhos seguiram o caminho do pai Ficaram igualzinho o pai Meu prezado Minha prezada Santa Rita Noite e dia chorava Noite e dia orava Intercedia Sempre dava bom exemplo A seus filhos Porém aconteceu Que o seu marido foi assassinado Uma pessoa bruta Poucas pessoas gostavam dele Era uma pessoa Se não benquista Pelo jeito dele Traidor Uma pessoa falsa Brigava com todo mundo Xingava Bebia E esse homem foi assassinado Mas o sofrimento desta mãe De Santa Rita Aumentou Quando ela descobriu E quando viu E via Que seus filhos Com sentimentos de ódio Pensavam em vingar a morte do seu pai Procurando Quem matou o pai E achando uma hora De matar O assassino do seu pai Essa mãe sofria mais Porque não queria que os filhos Fizessem isso Com amor heróico Ela suplicou muito a Deus Que levasse seus filhos Antes então Antes que cometesse Esse gravíssimo crime E esse gravíssimo pecado Assim Há pouco tempo Os seus dois filhos Morreram Depois de estar preparados Para esse encontro Com o Senhor Jesus E tanto a mãe Rezar pelos filhos Pedir para os filhos Eles se converteram Se confessaram E morreram em seguida Sem o marido Sem o marido Sem os filhos Santa Rita Entregou-se A oração Entregou-se A penitência As obras Da caridade E ela tinha um desejo Desde pequena De ser freira De ser uma irmã Religiosa E pensou agora Então De realizar o seu sonho De ser uma religiosa Consagrada E tentou ser admitido No convento Agostiniano Em Cássia Mas elas lá Não aceitaram Santa Rita de Cássia Não quiseram No entanto Ela não desistiu Manteve-se em oração Manteve-se em oração Pedindo a intercessão Dos seus três santos De devoção Ela era muito devota De São João Batista São Agostinho E São Nicolás De Tolentino Então ela pedia também A intercessão Desses três santos E aconteceu Que Milagrosamente Ela foi aceita No convento Isso aconteceu Por volta Do ano De 1441 Santa Rita Foi uma esposa Santa Também viveu A santidade Na sua Vioves E também A sua santidade Como a religiosa Exemplar E ela recebeu Um estigma Na testa Ela recebeu Um estigma Na testa E esse Essa Como se fosse Um espinho Na testa Essa Uma ferida E ela Sofria Muitas Humilhações Por causa Disso Porque Esse ferimento Na testa Exalava Um odor Horrível E as pessoas Não gostavam De ficar Perto De Santa Rita E ela Sofria Muita Humilhação Por causa Disso Porque Incomodava O pessoal E ninguém Queria ficar Perto Dela Aconteceu Aconteceu Que uma vez As irmãs Deste convento Foram chamadas Para ver o Papa Para estar Com o Papa E Ela se ofereceu Para ir também Mas aí A irmã Superior Diz que ela Tinha Esse estigma Na testa Ela não Podia ir Por causa Desse estigma Na testa E sabe O que aconteceu? O estigma Desapareceu Totalmente Ficou Completamente Curado Ela se apresentou Foi lá ver o Papa Quando ela voltou Apareceu novamente O estigma Na sua testa Santa Rita Morreu com 76 anos Após uma dura Enfermidade Que a fez Parecer Por 4 anos Hoje Santa Rita Intercede Pelos Impossíveis De nossa vida Assim Ela é conhecida A Santa Das causas Impossíveis Santa Rita De Cássia Rogai Por nós Oração Do perfume De Maria Oremos Ó Deus Pai Por intercessão De Nossa Senhora Do Desterro Abençoai Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Este Filho Esta Filha Para que tenha Sempre A Vossa proteção Contra todo tipo De doenças Feridas íntimas Forças e ataques Ocultos do mal E desterrais já Ó Pai Deste Filho Desta Filha Esse sentimento De perda Esse sentimento De culpa Esse sentimento De tristeza Esse sentimento De ódio Esse sentimento De abandono Esse sentimento De medo Esse sentimento De morte E agora Você pode Colocar a mão Sobre o seu coração E vamos pedir A cura Do seu Do meu Do nosso coração Curai agora Ó Pai Em nome do Senhor Jesus Este coração Dolorido Endurecido Porque até agora Não consegue Perdoar Uma traição Porque até agora Não consegue Perdoar Uma justiça Porque até agora Não consegue Perdoar Um passado Porque até agora Não consegue Perdoar Um abuso Porque até agora Não consegue Perdoar Uma mentira Porque até agora Não consegue Perdoar Uma violência Porque até agora Não consegue Perdoar Uma pessoa Porque até agora Não consegue Perdoar Nem a si mesmo Ou porque Até agora Ó Pai Esse coração Dolorido Endurecido Não se sente Amado Nem valorizado Que o perfume De Maria Santíssima A Vossa Serve Nosso intercessor Ó Pai Esteja Nesta água Nestes objetos Se espalhe Por essa casa Toda Por essa empresa Por esse local Desterrando mal Desterrando invejas Malfeitos Pragas E maldições Nós vos pedimos Ó Deus Pai Por Cristo Vosso Filho Nosso Senhor Amém Vosso Filho 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 Vosso Filho